Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no nosso canal Cris Ribeiro TV e hoje a gente vai falar de organização e você sabe como comprar colmeias e como organizar as suas gavetas e seus armários com colmeias? Então bora que eu vou ensinar você no vídeo de hoje. Antes de eu mostrar as colmeias, antes de você saber tudo, se inscreva no canal, clique para se inscrever, clique no joinha e clique na sineta para você não perder nenhuma notificação. Então ó, o que acontece? Acontece que assim, tem coisas na gaveta dos armários, até mesmo na cozinha, na sala que não dá para organizar, simplesmente colocá-la dentro porque vai bagunçar. Gente, e às vezes você está perdendo espaço, às vezes você mora em um apartamento pequeno, seu quarto é pequeno, você não tem muito armário aí para guardar as coisas e as colmeias elas vêm para facilitar isso mesmo. Então, tem vários modelos e hoje eu estou aqui com as colmeias muito especiais da minha amiga Cirlei. que são da Fast Closet, que essa loja já é parceira desse canal há muito tempo e ela trouxe aqui para a gente dois modelos. Tanto as colmeias em cristal, que são essas aqui ó, a colmeia cristal que é essa transparente, o acabamento dessas colmeias é diferente de tudo que você já viu e também tem a colmeia em TNT. Só que é um TNT, não é aquele fininho, sabe, que vai rasgando conforme você vai usando? Ele é mais grosso e ao mesmo tempo o acabamento é maravilhoso. Eu já vou falar mais deles. E tem vários tamanhos, então assim, você precisa entender que não é só ir lá na loja, na Fast Closet, falar, ah, eu vi as colmeias lá na Cris e eu quero comprar, ou entra no site e compra. Não, tem todo um passo a passo para você comprar a sua colmeia. Primeiro, você tem que entender quantas roupas você tem aí no seu guarda-roupa. Se você vai comprar uma colmeia pequena, dessa aqui, que é a P, né, você vai usar para quê essa colmeia? Eu vou usar para calcinhas, vou usar para cuecas, vou usar para meias, tá? E quantos pares ou quantas peças você tem dentro do seu armário? Uma só vai dar certo? Ah, vai dar certo, Cris, porque aí eu coloco duas em duas, porque as minhas calcinhas são fininhas, então elas cabem duas aqui, não vai ficar entopetado. Não, Cris, então eu vou precisar de três, porque eu tenho bastante coisa. Eu vou usar uma dessa aqui também para tops de academia. Eu faço bastante academia, eu tenho quantos tops? Eu tenho mais de dez, então uma dessa aqui vai dar, ou eu preciso de mais. Então você vai ter que fazer o quê? Um inventário das suas roupas aí dentro do seu armário e ver qual tamanho de colmeia que você precisa. E tudo isso tem no site, tá? E eu vou mostrar para vocês hoje. Então, eu vou mostrar essas aqui de TNT, que são assim, gente, eu amei essas colmeias de verdade. Essas aqui são as P, como eu mostrei para você. Ó, essa aqui é a G e ela já é maior. Ela cabe o que aqui? Camisetas, você pode organizar blusinhas, molinhas principalmente, shorts. Então, tudo cabe aqui nessa. Então, se você vai contar, geralmente elas têm dez espaços, todas elas têm dez espaços, tá? Dessas de TNT. E aí você vai contar quantas peças você tem. E aí você vai categorizar cada colmeia com as peças que você tem aí. Então você pode usar uma colmeia dessa aqui para roupas de academia, outra para blusinhas molinhas de verão. Outra, sabe para quê? Para essas blusinhas fininhas, só que de manga comprida, que fica assim, ó. Tudo molenga dentro do guarda-roupa. Elas são ótimas. Essa aqui, gente, eu me apaixonei por essa aqui. Essa aqui é a Kids. Você pode usar tanto para crianças, né, para guardar as coisinhas das crianças. Mas eu amei, sabe para quê? Para guardar meia. Porque geralmente a meia não é tão grossa e não é tão grande quanto uma calcinha, uma cueca. Então a Kids, olha que coisa mais maravilhosa. Dá para guardar coisas aqui. E sabe o que eu amei nessas colmeias, assim? Para você organizar coisas de mesa posta. Guarda-napos de tecido, suplás, os jogos americanos de tecido, porque sempre fica naquele bolo doido. E se você organizar tudo bonitinho, vai ficar lindo, organizado e prático. Ó, essa aqui que é a P, coube tanto topzinhos pequenos, tops maiores, como até camisetinhas de academia. Olha essa aqui. Olha a diferença. Agora eu quero pegar assim, ó, no meu ponto fraco que eu amei. Gente, olha o tamanho dessa colmeia aqui. Olha essa colmeia, que maravilhosa. Ela é enorme. Ela é para calçados e bolsas. Cris, como assim? Nunca vi. Eu também, gente. Eu fiquei chocada quando eu vi essa colmeia aqui. Olha o tamanho dela. E ela cabe aqui quatro pares de tênis, né? Ou sapatos maiores, por exemplo, masculino ou um feminino teu que é maior, aqueles tênis, assim, mais tratorados, sabe? Que agora tá na moda. Ou ele cabe até dois pares menorzinhos. E rasteirinhas e chinelos cabem de ladinho até três pares em cada colmeiazinha aqui, ó. Em cada buraquinho desse. Eu amei pra... Olha a otimização do espaço. Primeiro, que você deixa teu tênis tudo jogado um em cima do outro e se estraga os seus sapatos. Segundo, que você vai ganhar um baita de espaço. E geralmente as casas não tem sapateiras. Lugares, bastante lugar pra você guardar calçados. Então, esse aqui você pode colocar dentro de uma prateleira alta. Que você às vezes perde espaço. Ou você coloca os seus sapatos ali trepados um em cima do outro. Acaba estragando. Essa colmeia é perfeita pra você. E vocês não sabem o valor dessa colmeia desse tamanho aqui. Por R$44,00. Tem no site da Fast Close e ele entrega pra todo o Brasil. Aqui tem quatro espaços. Mas eu coloquei quatro tênis. Dois menores, que nem os All Stars, né? Que são mais fininhos. Coube dois em uma parte da colmeia. Esse aqui maior. Esse aqui também é maior. Coube um. E aqui ainda coube três pares. Um chinelo, uma pantufa molinha e uma outra pantufa. Então, olha quantos sapatos. Coube sete sapatos aqui em uma colmeia com quatro divisórias. Olha que maravilhoso. Não é incrível isso aqui? Jé, sério. Essa aqui foi a que eu mais gostei. E você pode usar essa aqui também pra bolsa. Essa outra aqui também é diferentona. Ela é pra blusas de lã. Pra calças, calças jeans, essas calças mais grossas e pijamas. Sabe aquele conjunto de pijama quentinho que a gente tá usando agora no inverno? Como é que tá aí dentro da tua gaveta? Gente, olha essa. Sério, olha essa colmeia que coisa mais maravilhosa. E ela também dá pra guardar as bolsas aqui. Bolsas menores. Essa aqui dá pra guardar as bolsas maiores. E essa aqui, bolsas menores. Então, você vai fazer a mesma coisa que eu falei na de TNT. Você vai contar aí quantos você tem e você adquire. Já faz tudo de uma vez, entendeu? Já faz esse inventário. Já joga coisa que você não usa mais aí no seu guarda-roupa. Doa, faz um dinheiro. Compra umas comérias da Fast. Topzera. Eu quero mostrar pra você, gente, que você tá usando a ferramenta talvez errada aí dentro do seu armário. Por isso que você acha que você não tem espaço. Por isso que você acha que você nunca consegue deixar as coisas organizadas. Principalmente, gente, na gaveta dos maridos e dos filhos. Porque a gente, não sei se é você, eu sei que tem alguns maridos que é exceção, tá? Eu vou abrir aqui uma exceção, não vou generalizar. Mas, às vezes, as pessoas falam assim, Cris, eu arrumei hoje a gaveta do meu marido de camisetas. E tá assim, ó, um caos. À noite já tá um caos, porque ele vai pegar a última blusinha lá, ó. E vai vestir e vai fazer aquela bagunça. Então, faça a dobra certa. A gente já ensinou vários vídeos aqui. E tenha colmeias. Depois que eu coloquei colmeias no guarda-roupa. Não é verdade, Nino? O Nino sempre foi organizado. Mas é que as camisetas são moles. Por mais que ele organizasse, ficava assim, ó, dentro da gaveta. Então, depois que eu coloquei colmeias dentro da gaveta dele, nunca mais ficou bagunçada. Pode me seguir lá no Instagram pra você ver. Que eu sempre mostro a gaveta dele quando eu vou organizar as camisetas que eu dobrei e tal. Sempre fica super organizadinho. Vai, entra aqui no site agora da Feste. Dá uma olhada nas colmeias. Faça o seu pedido. Parcela no cartão. Ó, isso é um investimento pra sua vida. Fala pro seu marido, ó, eu tenho a solução dos nossos problemas. Do nosso estresse, nosso casamento, da estresse das gavetas. Colmeia na sua vida. Não é verdade? Ó, e eu também quero que você siga a Feste no Instagram. Porque lá ele sempre tem promoções. Sempre tem novidade. Gente, sério. Eu vou mostrar em breve pra vocês aqui umas novidades lá da loja. Mas assim, hoje eu queria focar mesmo na colmeia. O quanto ela tem qualidade, essa colmeia da Feste. Elas são feitas especialmente mesmo pra você, dona de casa, pra você empresário, pra você que é a mulher que tá na correria. Pra você ter essa praticidade na tua vida. E você não precisa ser... Muita gente pergunta bem, Cris, eu preciso ser uma personal organizer pra comprar nessa loja? Não, você pode ser qualquer pessoa, pessoa física. Então, eu vou mostrar várias coisas lá no meu Instagram também, versatilidades. Vou usar isso aqui não somente pra organizar calçados e bolsas, mas pra outras coisas bem diferentonas que você só vai ver lá no meu Instagram. Então corre lá e segue também a Feste, tá bom? Vou deixar o site deles aqui pra você fazer as suas compras, parcelar. Eles entregam pra todo o Brasil. E depois você me conta a diferença dessa colmeia pra uma colmeia aí normal que você tem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clique pra se inscrever e assiste esse vídeo aqui, ó, de rotina. Um vlogzão bem maravilhoso e eu mostro também umas dobras de roupa aí. Já aproveita pra te incentivar, tá bom? Amo vocês, até o próximo vídeo. Beijo, fica com Deus, tchau.